Estou entregando aqui o fone para ele. O inglês está onde? Aqui. Pode usar esse? Primeiro que ele não fez a decisão. Tá. Eu deixei com isso aqui para a gente na próxima reunião. A gente faz a eleição. Não, não. Não pode? É. É isso. Estou esperando o Chico. A gente tem que ter um corte especial para isso, não tem problema, porque não é como o Paulo, né? É. Deixa eu só checar com o Chico, só por questão de educação, não é como ele? Não, não é como ele? O senhor, ao final, vai se aberto a palavra. Não. Estou enumerando-me ela. Olha só. É. Não. Legenda Adriana Zanotto 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 Senador Flávio Senadora Mara Gabrilli Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto